Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com o TF, fortaleça com like, inscrevam-se, vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Porra, o Mauro César, que é um cara que já me processou uma vez, um dia um advogado me ligou, meu ex-advogado, que era do Mário Bittencourt, me ligou e falou assim, ó cara, o Mauro quer falar alguma coisa aí contigo aí, processo, alguma coisa. Ele falou, mas a gente não tá mais com você, então eu tô te passando a bola. Eu falei, Mauro César, caralho, de novo? Outro processo. Eu falei, será? Aí o que eu fiz? Eu procurei o Mauro César. Mandei mensagem pra ele, foi, Mauro, olha só, eu não quero ser o Milton Neves, o Juca que furiu e você na vida inteira, meu irmão. Me fala aí qual é o teu problema, o que tu quer, eu vou falar o que eu quero, a gente entra numa cor aqui, porque eu acho que você me agride quando você fala isso, 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 você se sente agredido quando eu digo isso, isso, vamos falar nós dois aqui, a gente resolve? Ele me bloqueou e não respondeu, é um direito dele. Eu tentei, vamos ter um... Foi antes daqui. Vamos resolver você aqui? Foi depois daquela situação, naquele vídeo que você gravou? Não, aquela situação, cara, é uma situação que eu vou te falar honestamente, meu advogado é o Mauro Bittencourt. Eu lembro disso, foi o Mário que fez a... Foi uma coisa extremamente robótica na minha cabeça, cara, porque na semana que aquilo aconteceu, eu sabia que estava acontecendo, porque uma vez me chamaram numa delegacia em São Paulo, e o delegado rindo, falou pra mim assim, cara, deu um bolo de papel, isso aqui é tudo o menino na DSPN que está processando todo mundo que falou mal dele no Twitter, eu falei, ah, sacanagem, mano. E entre as coisas que tinha na denúncia contra mim que ele fez lá, era ridículo, tinha uma coisa assim, por exemplo, ah, eu coloquei um campo de futebol vazio, coloquei Amigos do Leão contra Amigos do Mauro César. Aí tinha lá uma frase, ah, eu acho o Mauro César chato pra caralho, como se fosse, né, eu falei, ah, tá bom. Aí tinha um lá que eu falava, um cuzão, entendeu? Tá bom, processa o quadrinho, tá bom, meu irmão, beleza. Aí eu falei pro delegado, falei, delegado, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, cara, assina aqui, que não foi a tua intenção, foda-se. Falei, dessa porra aqui, assinei, bora. E eu estava em São Paulo, voltei pro Rio de Janeiro e tal, passaram os meses, porque eu acho que tem que primeiro na polícia, depois eu não sei como é que funciona. E aí, cara, eu nunca, sabe assim, eu não tenho contato com ele nem nada, né, eu só não gosto do que ele faz. E acho que ele me atinge muitas vezes indiretamente quando ele fala certas coisas de certos jornalistas, certos influenciadores e blogueiros, a gente sabe pra quem que é, mas a diferença é, quando ele vai falar de mim, ele manda uma certas não sei o que, quando eu vou falar dele, eu falo é fulano. Essa é a diferença. Isso vai me custar 3 mil reais, 2 mil reais no processo? Beleza, irmão. Mas eu sou assim, bora, eu falo de jeito. E tudo bem. E aí, cara, aconteceu de uma forma meio ruim pra mim, porque eu nem participei da discussão do que houve. Eu não reagia, eu fui... A minha mãe, eu estava em São Paulo porque minha mãe infartou no sábado, eu fui pra São Paulo no domingo de manhã, fiquei em São Paulo segunda, terça e quarta. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro quinta-feira à tarde, cheguei 6 horas da tarde na minha casa, 9 horas da noite, tocou minha campainha, era uma mulher oficial de justiça, ela falou assim, ah, tem um processo que eu recebi na minha vida. Eu falei, o que que é? Ela falou assim, abre aí, lê. Aí não tinha o que que era, só tinha Mauro César. Aí eu falei, pô, Mauro César tá me processando, caralho, meu irmão. Acabei de chegar de São Paulo, minha mãe tá infartada, fiquei 5 dias sem trabalhar. Pô, minha mãe morreu 4 minutos, né, cara? Falei, pô, foi uma semana meio escrota pra caralho. Aí no dia seguinte de manhã, eu liguei pro Mário, falei, Mário, o que que é essa porra? Aí ele falou, espera que eu vou entrar pra ver pra você. Aí ele, ah, cara, o Mauro tá te processando porque você falou isso, isso, isso dele. Eu falei, ô, Mário, resolve sempre a mim, cara, na boa, não tenho condição nem de... De pensar. Aí ele falou, é, você tem que ir pra São Paulo, né? Eu falei, porra, Mário, não posso ir, meu irmão. Hoje é, sexta-feira, eu tinha que estar no São Paulo, tipo, terça, segunda. Eu falei, irmão, eu não tenho nem advogado, cara. Quem é que vai comigo? Meu irmão, não tô nem sabendo do processo, como é que me chega uma intimação? Só que o processo tinha uma coisa muito esquisita. Ele dizia que eu faltei a uma audiência. Como, se eu não sabia do processo? Como é que... Cadê a intimação dessa audiência? Aí eu falei, Mário, em vez de ficar procurando, ah, vamos ver, cadê a audiência? Eu não quero recurso, sim, eu não quero... Faz o seguinte, diga ela pra ele, resolve essa porra pra mim. Aí o Mário me ligou e falou, Rico, olha só, o que eu consegui resolver aqui é assim, tu faz um videozinho aí se retratando lá, falando que você não teve a intenção de ofender ele, lê esse textinho aqui no final, e tá bom pra você? Eu falei, tá, irmão, tá, me dá, me dá, que eu não tenho cabeça nem pra... Fiz e nem olhei a repercussão, nem olhei o resultado. Eu nem fiquei na internet porque eu sabia que aquilo ia gerar um... Eu falei, meu irmão, eu vou fazer, não vou nem, entendeu? E foda-se, passou, e depois de uma semana... Aí, de vez em quando, alguém me manda, fala assim, porra, lembra desse dia? Eu falei, caralho, eu não me lembro nem o que eu tive que falar, mas eu tive que ler alguma coisa. Eu falei, meu irmão, eu nem me lembro... Se fosse hoje, provavelmente eu ia pra... Não, não, vamos discutir, eu quero ir lá no juízo e quero... Vou puxar o histórico inteiro do que ele falou no Twitter até hoje, vou mostrar todas as indiretas dadas a mim, com a identificação das pessoas embaixo. Ah, uma puta de um trabalho, de um caralho... Provavelmente eu ia até o final. Talvez, entendeu? Mas o videozinho eu não gravaria. Agora, ali, irmão, não tinha condição, de verdade, não tinha condição. Até me desculpa quem odeia ou quem não gosta do Mauro César. Pô, Rica, tu tinha que ter brigado. Falei, meu irmão, não dava. Foi uma semana que realmente... O juiz bateu na minha porta no dia que não tinha a menor possibilidade de eu... Não dava, não dava. Não, foi um momento ruim da tua vida. Não tinha condição nenhuma, Brato. Eu falei, Mário, o que você resolveu, tá resolvida. E aí o Mário ligou pra ele e resolveu. Eu falei, irmão, o que você resolveu, tá resolvida. Foda-se, eu não tenho condição de... Não dá. Mas foi o único processo que você teve dele ou ele já te processou de novo? Não, foi o único processo que teve dele. Aí teve uma pessoa que me mandou... Aí esse advogado me falou, o Mauro César quer falar contigo, eu quero alguma coisa com você de novo. Só que a gente não é mais o seu advogado, que é o do escritório do Mário. Vê aí o que que é. O que que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pro Mauro César. Ele nunca me respondeu e eu nunca fui processado de novo. Então, sei lá, acho que ele não tem nada pra falar comigo. Tá bom, tudo bem. Melhor, né? Melhor.